E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu corto o capim para as cabras aqui Olha Olha como é que eu deixo Vou deixar assim, vou mostrar pra vocês como é que eu corto aqui Saí seis horas da manhã Que hora é? Nove e cinquenta e três Saí seis horas da manhã, pessoal, cheguei a golinha O capim Aí vou ajeitar uma raçãozinha aqui Colocar pra elas aí no curso Quero mandar um abraço aí pra o meu amigo Wesley O Breno Um abraço aí, que estão sempre assistindo aí meu canal Entrou em contato comigo ontem, pedi um salve Valeu meus parceiros, tamo junto Vou mostrar pra vocês agora, pessoal, como é que eu corto aqui Olha Um pedacinho de pau aqui, ó, no chão Um pedacinho de linha, né? É Olha Um pedacinho de linha, né? 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 É isso aí pessoal É assim que eu corro Não tem Aqui eu não tenho forrageira Nem um picadorzinho de capim Aí a gente tem que Ir fazendo a nossa engenharia Pra ficar mais barato Minhas condições é pouca Pra comprar uma forrageirazinha Um picadorzinho Mas vou picando aqui todinho no facão Aí boto no saco de silo Esse saco na perna aqui Modo pelo do capim Aí boto no saco de silo e guardo aí Vou dando elas de pouquinho E é isso aí pessoal, um videozinho curto Só pra vocês verem como é que eu dou o trato Aqui pros meus animais Peço a vocês novamente Que se inscrevam aí no canal, que vai ajudar bastante Compartilhem os vídeos Podem compartilhar os vídeos aí com força Deixem o joinha pessoal Abaixo do vídeo aí tem um joinha assim Vocês apertam lá Não vai criar calo no dedo Vocês apertam uma vez só Vai fortalecer bastante o canal Beleza? Valeu e aquele abraço Tchau Tchau